Bom dia pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal para vocês aí. Lembrando todos, se inscrevam, deixem o seu like, acionem o sino e compartilhem o vídeo, beleza? O vídeo que eu vou mostrar para vocês agora é um pouco da cidade onde eu moro, aqui em Radano, no estado de Canagawa. Vou mostrar para vocês aqui a paisagem ao redor de casa e o final do meu treino. Eu já comecei a treinar hoje e vou finalizar aí fazendo uma sombra aí para vocês verem, beleza? Vou filmar aqui, aqui é o córrego, como vocês já conhecem, esse córrego aqui é as águas que vêm lá da montanha. E aqui é ao redor de onde eu estou morando, moro no meio das montanhas e essa camada aí de neve foi devido, ontem nevou aqui na cidade. Então ficou um pouco de neve ainda nas montanhas, mas daqui a pouco vai derreter devido ao sol. E é isso aí, vou filmar aqui um pouquinho da paisagem e vou finalizar fazendo uma sombra ali do meu treino. Tchau. 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 Aqui, temos a vista do Monte Fuji, nesse ponto aqui. A distância que eu estou dele é de 74 km, mas parece que é menos. E aqui é ao redor da minha residência, eu moro aqui, estou no meio das montanhas. E vou finalizar agora fazendo uma sombrinha do meu treino, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 vista e as montanhas um pouco de neve um aviãozinho forte abraço para todos fui